Eu e ele é fogo, chamam um casal perfeito Andar é torto, mas sou moço direito Gosto do prato quente, mas não de qualquer jeito Ela sabe e é que assim, então levanta o peito Ela dança, eu agarro, tiro todo o proveito Eu e ela assim, ninguém se falta o respeito Doi em sangue, precadouro, sem nenhum preconceito Sua maneira de ser, me deixa satisfeito O clima é louco, explica, não fico roco Tem tanto fogo, até me sinto tonto Olhar pra mim é pouco, nem por nada troco A chama fica muito acesa, que está no ponto Sabe bem, sorriso na cara vece Cansar é sexo, que até me enlouquece Torpo, hotel é fogo, quentura me apetece Então agarro logo loucura pra quem conhece Baby, your love makes me higher Let me be a smoker, tu és a minha talha Let it burn, let it burn, let it burn Baby, your love makes me higher Let me be a smoker, tu és a minha talha Let it burn, let it burn, let it burn Let it burn, let it burn Teu olhar me provoca Tudo em ti me excite quando me tocas Yes, your love makes me high Purchase your tracks today Bad bitch, adoro esse teu lado nest We can do slow ou fast Enquanto o pared de nosso mambo pega fogo Não sou player, mas alinho nos dois jogos Tocas, provoca, spejo Baby, relax, não há leixo Prazer, loucura, desejo Purchase your tracks today E nem pistanejo Clima aquece Nois todos on fire Comencemos nos bem, por isso ninguém maia Doug love, meu tipo de dama Complicidade que vai muito Para a gente não Baby, your love makes me higher Let me be a smoker, tu és a minha talha Let it burn, let it burn, let it burn Baby, your love makes me higher Let me be a smoker, tu és a minha talha Let it burn, let it burn, let it burn Let it burn, baby, go let it burn Yeah, nosso mambo é muito crazy Adoro teu style Leite na rua Piache na cama Com um gajo grosso Baby, your love makes me higher Let me be a smoker, tu és a minha talha Let it burn, let it burn, let it burn Let it burn, let it burn Baby, your love makes me higher Baby, your love makes me higher Let me be a smoker, tu és a minha talha Let it burn, let it burn, let it burn Let it burn, let it burn, let it burn Baby, your love makes me higher Let me be a smoker, tu és a minha talha Let it burn, let it burn, let it burn Let it burn, let it burn, let it burn Baby, your love makes me higher Let me be a smoker, tu és a minha talha Let it burn, let it burn, let it burn Lady Bird Lady Bird Lady Bird Lady Bird Lady Bird